Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD... é OCP... é OCP... FD? Ou seja, aquele vídeo onde eu junto um debate entre animes, né, de eixo temático. O eixo temático de hoje vai ser a morte. E os debates, os animes que eu vou debater são quatro, na verdade. Normalmente os FDs que eu faço, eles são de três animes. Mas esse aqui, o eixo encaixou muito bem em quatro obras. Então, é muito legal debater as quatro, então eu não sei se vai ficar meio longo ou algo assim. Mas bora lá, né, falar do eixo, falar das semelhanças e diferenças da morte nessas quatro obras. Na verdade são três animes e um mangá. E todas tem uma coisa muito próxima mesmo, não tem como não debater esse tema, eixo temático. Ele meio que se auto... se oferece, assim, não tem como negar esse eixo temático. E os animes em questão, ou no caso, o mangá e os três animes em questão, vai ser o... Filosofia, aquele do mangá que eu fiz, de One Shot, né, da New Pop. O Kimi no Suizou o Tabetai, que é um dos filmes que eu fiz pra São Domingo, o artigo. Um dos mais recentes, que é o Kimi to Namini Koretara, que é aquele filme que eu não gostei. Que é o filme da mina que é surfista, do cara que é bombeiro. Mas ele encaixa esse tema, então eu tenho que falar dele junto. E, por fim, um que eu não fiz e deveria ter feito, que é o Skycrawlers, The Skycrawlers. Que foi uma resenha que eu fiz há bastante tempo já, ano passado. Só que eu não fiz nenhum desses negócios de eixo temático junto a esse anime. Ou seja, eu não peguei ele pra debater outros animes em paralelo, né. Então, The Skycrawlers, ele ficou meio que no vácuo, dentre as outras resenhas que eu faço de domingo. E eu não trouxe ele pro debate. Então é meio chato, tá? Mas, enfim, trouxe ele agora. Porque o tema encaixa muito bem com ele. Então, tendo esses quatro animes de eixo, de inspiração pro debater a morte, né. Como a morte acontece nos quatro animes, como ela se desdobra, quais as características da morte elaborada nos personagens e nos quatro animes. Dois animes morrem uma mulher e dois animes morrem um homem. Primordialmente, né. Embora no The Skycrawlers morra mais gente. Mas, entrando assim, mais nesse nicho de acontecimento, nesse nicho de protagonistas. Então, vamos lá. Vamos ver qual que eu vou começar primeiro, porque eu não sei. Eu tenho os slides aqui, né. Eu vou jogar eles aqui. E o primeiro vai ser Filosofia. Por incrível que pareça, começamos pelo mangá. Filosofia, temos esses dois protagonistas, né. Deixa eu pegar aqui os nomes, que eu já esqueceu. Eu deixei aqui no Google Chrome. Pra acessar os nomes, que eu esqueço. Mas temos a Tomo e a Ai, né. Os dois protagonistas, que tem uma relação afetiva e de amizade muito profunda no decorrer da sua vida acadêmica. A morte nesse anime é da Tomo em específico. É uma morte por suicídio. É uma morte por melancolia. E por traumas específicos e principalmente uma postura intelectual e uma sensibilidade no decorrer da vida. Que leva a pessoa a ter uma desesperança, a uma apatia. E até chegar ao ponto onde a protagonista, uma das protagonistas que é a Tomo, viaja pro exterior. Ela abandona a família, abandona a carreira dela de estudos. Ela diz que vai estudar no exterior, de fato. Ela pretende fazer isso. Só que no processo, ela entra numa crise não explicada no mangá. E é muito súbito. Ela simplesmente se mata afogada no oceano. Ela vai lá e caminha em direção à morte. Ela já era uma pessoa muito, sei lá, reservada, muito complicada e complexa, complexada. E cheia de traumas mesmo. Então, essa vazão dela finalista, onde ela comete suicídio, é muito chocante no mangá. Porque você vê a personagem, entendeu? Instável, mas ao mesmo tempo que ela é instável, ela é muito sólida. Ela parece rebelde, mas não parece um rebelde que vai fraquejar. E ela simplesmente começa a desabar um pouco antes dela viajar. Aí não dá a perceber ela desabando. Porque ela é uma personagem muito complicada de entender. E ela simplesmente tem esse absurdo, essa melancolia, que ela já carrega há muito tempo. Desde a infância e da adolescência. E vai aumentando, aumentando e desemboca na efetivação do ato final, que é o suicídio. Então, é uma comarco muito interessante. É um personagem muito interessante. Muito difícil de se debater, porque tem pouca informação. É uma leitura muito de preencher lacunas no mangá. Você tem que preencher as lacunas que a Tomo se expressa. Como o personagem se constitui através da sua imaginação, através da sua capacidade de sentir e ter empatia pelo personagem. E conseguir entendê-lo, mesmo ele sem esse personagem expressar as coisas. E é difícil, cara. Por isso que é chocante. Porque você não tem certeza que ela vai, de fato, cometer esse ato. Tá meio que naquele clima de que talvez tenha um final feliz no mangá. Quando ela vai e se mata. Isso é um spoiler, eu sei. Mas tava num clima bem. Tava num clima saudável. Numa situação onde não necessitaria dela cometer esse ato, sabe? Ela não suporta, entendeu? Ela não consegue se desprender da sua própria dor, do seu próprio sofrimento. E isso leva ela a efetivar uma coisa extremamente finalista, né? Que é, no caso, se matar. E é um mangá, cara, muito bom. Muito bom. A Aya fica completamente incapacitada nessa situação. Porque a Tomu ensinou ela a amar. Ensinou ela, literalmente, o que é o amor. Porque a Aya era uma personagem que não tinha capacidade de sentir afeição nessa intensidade, nesse tipo de afeição, pelas outras pessoas. Mas ela aprendeu a sentir isso pela Tomu. E não tem um relacionamento constituído. Ela simplesmente tem um conflito ali de afeto e de sentimento. Não conseguem, de maneira alguma, se relacionar de fato. E aí a Tomu resolve, do nada, fazer um intercâmbio e sumir. E desaparecer. E literalmente desaparece mesmo. Porque ela se mata, no caso, né? Então é muito triste. E a morte presente nesse mangá tem um impacto muito forte. E você fica até o fim do mangá, puta, meio estarrecido pela situação. E vendo a Aya, tendo que levar a vida dela pra frente. Completamente ferrada, né? Não tem muito o que fazer. Daí, nas últimas duas páginas, a autora resolve dar um final feliz. Mas não acho necessário isso. Eu acho que ficou muito melhor. Ou ficaria muito melhor se o final não fosse feliz. Ou ficasse... É uma possível leitura de que o final foi feliz, né? Que a autora possibilita. Mas eu preferia que fosse o final mesmo brutal. Mas a morte nesse mangá é muito impactante. E bem súbita. Temos aqui o nosso anime. Que eu vou errar o título, mas eu vou tentar pronunciar. Que é o... Kim no Suizou o Tabetai. Que é aquela... Enfim, vocês viram... Ou vocês não viram, mas vocês viram o filme ou viram o vídeo que eu debato ele. É um filme muito tocante. De um adolescente introspectivo, isolado da realidade, isolado do mundo. Que não faz amizades, que não se conecta com as pessoas. E uma moça que está num problema dificílimo. Que ela está com uma doença terminal. Uma doença agressiva. Uma doença que deixa ela psicologicamente completamente... Assim, psicologicamente debilitada, instável. E sempre na surpresa se vai ou não ter um surto, né? De acordo com a sua doença, né? Vai ter um colapso. E ela está muito insegura e muito frágil. E ela faz amizade com o Haruki. E a morte nesse anime... E o Haruki dá uma nova cor pra vida dela. Dá um novo sentido pra vida dela. E essa relação estranha, onde ele é passivo e ao mesmo tempo distante. Mas era exatamente essa apatia e essa distância que ela precisava pra ter uma normalidade no cotidiano dela. Mas de um modo de outro, a morte nesse anime também é súbita. Por quê? Embora você saiba desde o início que ela vai morrer... Não se sabe quando. Não se sabe como. Mas ela vai morrer. Ela vai ter. Ela tem uma doença crônica que não é curável. Ela vai morrer. A Sakura vai morrer. Não tem como negar isso. E a gente está se preparando o anime inteiro pra morte dela. Só que como a morte dela ocorre, é completamente diferente. Ela não morre pela doença. Ela morre assassinada. É uma morte súbita. É uma morte impactante. Onde o personagem está ali vivendo. Está ali no cotidiano, interagindo. É internado e tal. Mas volta a uma plenitude. Não a plenitude, mas volta a um estado de saúde. De poder voltar pra sociedade. Voltar pras amizades e pro seu cotidiano. Aí de nada ela está numa situação onde... Por ela estar no lugar errado e no tempo errado... Ela é assassinada a alfacadas por uma pessoa aleatória. Um assaltante aleatório. E é uma morte que é muito impactante. Porque você não está preparado pra ela morrer desse jeito. A vida estava transcorrendo. Normalmente. Embora com todos os conflitos pessoais dela com Haruki. Dela com a própria vida dela. Com a própria doença dela. Com a paixão que o Haruki estava se desenvolvendo por ela. Com a afeição. O vínculo que eles criaram na amizade. E mesmo no relacionamento meio que afetivo que eles tinham. Ainda não completamente compreendido por nenhum dos dois. Mas ela simplesmente morre. Assassinada. É uma morte com muito impacto. Também. Você chega e do nada muda completamente o clima do anime. E vai na... Não que o anime já não tenha um clima pesado. Ele tem um clima pesado. Mas desaba sim. Ele deságua. De uma vez só. É uma morte súbita. Uma morte agressiva. Assim como a do Filosofia. Ela é meio que você não previu. Ou você previu e não previu. Que você pode até pensar. No caso de... Principalmente nesse anime específico. Você sabe que ela vai morrer. No caso de Filosofia você não saberia que a personagem principal é a morrer. Mas aqui você saberia. Você tinha certeza que ela ia acabar morrendo. Só que como ela morre. Dá uma cor diferente. Entendeu? Dá um impacto muito forte. Então você fica totalmente caramba. Morreu. Entendeu? Então a morte nesse anime também é muito traumática. E é muito impactante. E entra em contraste bastante com a morte do Filosofia. E dá muita dó. Você vê todo o processo de luto. Dos amigos. Do próprio Haruki. Que é terrível. É bem terrível esse anime. E o próximo anime da lista. No caso Skycrawlers. Eu não tenho imagens de personagens dele. Que eu só tirei foto de aviãozinho. Mas temos dois personagens protagonistas nesse anime. Que vocês não vão saber quem são. Porque só tem foto do aviãozinho. Mas no caso é a Kusanagi. E o Yuuichi. A Kusanagi. Ela é uma criança. Que não envelhece. E o Yuuichi também. Eles são tipo soldados experimentais. Soldados geneticamente modificados. Para não ter uma memória adequada. Não ter um passado. O passado deles é turbo. Eles são ferramentas de guerra. Ferramentas de uma guerra interminável. Num cenário bem estranho. Onde os humanos fazem uma guerra teatral. Por entretenimento. E usam esses humanos criados cientificamente. Em laboratório. Como peças do seu tabuleiro. Para fazer os seus conflitos. Sim. Só por entretenimento mesmo. E só eles. Geralmente morrem. Só essas peças do tabuleiro. Então a morte aqui. É uma coisa constante. É uma coisa esperada. Só que é uma coisa impactante também. Porque o anime inteiro. É um processo de luto. O Yuichi. Ele é um clone. Que substitui o Jin-ho. Que era a mesma pessoa. Com a mesma personalidade. Só que com uma memória um pouco diferente. Algumas características diversas. Mas que age mais ou menos segundo o seu molde. Porque eles são feitos em laboratórios. Então eles são meio que pré-moldados. Pré-fabricados. Então são pessoas que a partir do... O seu clone é muito parecido com o anterior. Em vários sentidos. E o Yuichi ele volta. Volta não. Ele é... Substitui o Jin-ho. Que faleceu. Que foi assassinado. Não foi assassinado. E ao mesmo tempo foi um suicídio. Porque é uma guerra meio complexa. Onde você entra em combate. Meio que por vontade própria. Porque você é meio programado a entrar em combate. Ainda mais com um inimigo específico que eles têm. Que é o progenitor dos genes deles. Então esse cara. Que é o professor. Chamado de professor no anime. É um cara que quando eles entram. Vem o avião dele. Entram em contato ou proximidade com ele. Eles têm uma ganância. Uma punção de matá-lo. Para eles se tornarem plenos. Para eles se tornarem existentes. Para eles se tornarem... Sei lá. Autênticos. Sabe? Eles não se sentem autênticos nesse anime. Mas o Yuichi ele substituindo o Jin-ho. E o anime inteiro. A Kusanagi de luto. A Kusanagi também é uma criança pré-programada. Mas ela está ali num processo de... De ódio. E de querer morrer. E de... Enfim. De sofrimento profundo. Ela até tem uma filha. Por incrível que pareça. Ela mesmo sendo uma criança. Ela acaba gerando uma filha. Ela é um clone passível de reprodução no caso. Mas é um anime muito pesado. E a morte é constante. A morte assombra o anime. E você sabe que vai ser trágico o final. E de fato é. No final o professor... No caso o Yuichi encontra o avião do professor em um pequeno acaso. E vai atrás dele para eliminá-lo. Como todos... A grande maioria dos clones do professor vão atrás. E ele perde. Porque o professor é incomparável. A habilidade dele como aviador. A habilidade como combatente é incomparável. E o Yuichi não chega nem aos pés. Do cara que propôs... Propôs não. Que foi a origem do gene dele. E você tem ali um filme completamente sem esperança. Cinzento. Onde a morte é constante. E a vida é inútil. E a vida é descartável. São literalmente peças no tabuleiro. E a Kusanagi novamente entra em luto. Porque o Yuichi morre e aparece o substituto do Yuichi. Que é o terceiro clone que a gente vê no filme. Que é o substituto mesmo. Que é o novo piloto. Para virar uma nova peça do tabuleiro. Desse jogo infinito. De assassinato e de guerra. Então a morte nesse anime é... É o anime em si. O anime é um cemitério. O anime é um processo... Fútil. Completamente fútil. De vida sem sentido nenhum. Onde os personagens simplesmente são marionetes. Então é muito pesado. The Skycrawlers é muito pesado. Muito pesado mesmo. E o impacto que ele tem. Ao contrário de um dos animes. Que no caso foi o assassinato da Sakura. E no outro foi o suicídio. No caso da Mono. Ela se suicidou. Nesse anime é um meio termo entre suicídio e assassinato. Porque o Yuichi ele vai... Meio que ele não precisa entrar em conflito com o professor. Mas ele se joga na batalha. Sabendo que ele corre risco de morrer. E ele é assassinado pelo professor. No combate. Mas ele também meio que se suicida. Por ter espontaneamente. Por vontade própria. Se proposto a combater o seu mentor. O seu espécie de pai. Entendeu? É de fato um pai dele. Ele morre. Assim. É bem estranho. Então é uma junção das duas coisas. E é muito interessante a morte. Também por causa disso. Além de ser um filme terrível. E dentre os três filmes. É o meu preferido. No caso um é. Dentre o mangá. E os dois filmes que eu comentei. Realmente The Skycrawlers. É o anime que eu. Sim. Acho fantástico. Apesar dos pesares. Tem gente que não acha legal. Que acha tedioso. Mas eu acho um anime fantástico. Com temáticas divertidíssimas. No sentido de profundidade de análise. Não que sejam legais. E por fim. Aqui temos o nosso último anime. Esse filme. Do filme do Kimito. Namini. 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 Nuretara. Nuretara. Que é o filme do bombeiro e da surfista. Que é o filme que eu não gostei. E também é o filme que tem o mesmo plot. Onde ele separa. A morte separa. O desenvolvimento do filme. É o filme que ele tem um desenvolvimento muito colorido. Nos primeiros 30 minutos. Aí o Minato morre. Que é o protagonista. Ele morre por acidente. Ou seja. Um é suicídio. Um é assassinato. Um é meio que as duas coisas ao mesmo tempo. E um é acidente. Ele se afoga tentando salvar uma pessoa que estava se afogando. Eu não sei se quem ele estava tentando salvar é a salva de verdade. Isso não é contado no anime. Mas o Minato morre acidentalmente. Na meia hora de filme. E o filme é tão colorido. E a morte dele é tão... O filme não muda de sentimento e de vibe. Ele morre. Mas o filme continua colorido. Então o peso da morte dele é muito, muito leve. Nem parece que ele morreu. Literalmente. Nem parece que ele morreu. É meio estranho na verdade. É um dos defeitos desse filme. O clima dele é constante. Então está lá a Hinako em luto. E pirando ali. Vendo o Minato na água. E convocando o Somonan no Minato. Depois que ele morreu. E a morte acidental dele. Parece que ele nem morreu. Porque ele está constantemente no anime. Embora tenha o processo de luto. O processo de enterrar ele. Enfim. De lidar com a situação. A morte é muito... Tem pouco impacto. E o filme é estranho. Por causa disso. É um dos motivos de eu não ter gostado do filme. Entre outros motivos. É que o Minato. Tem uma morte. Pouco significativa. E que de fato ele não pode ser considerado nem como morto. Porque dentre todos os outros animes. Ou o mangá e os animes. Ele volta. Ele volta como uma entidade estranha espiritual. Que controla a água. Então ele morre e não morre. É uma morte falseta. Uma falsa morte nesse anime. O que é interessante. Porque ele também tem esse eixo temático de ruptura. Como todos os outros. No caso de filosofia. Uma ruptura drástica. Onde a Ai fica completamente desamparada. E a pessoa que ela ama desaparece. Na vida dela. Temos uma grande ruptura também. No... Eu vou errar o nome do anime. Eu tenho que sempre olhar aqui. Porque eu erro o nome. Mas uma grande ruptura também. No anime do Kimi no Suizo no Wotabetai. Onde a Sakura iria morrer. A gente sabia disso. Mas tem um luto brutal. E uma morte súbita. Que quebra o clima completamente. É anticlimático. É uma puta mudança drástica no anime. Que te pega com os dois pés no peito. O negócio funciona bem. De maneira cinematográfica. E temos também o do Skycrawlers. Que é outra morte que tem um impacto muito chato. Porque embora seja um clima muito pesado de luto. Você fica desesperançado. É um anime muito melancólico. Muito melancólico. E muito triste. E muito... Ah, é horrível. É um anime pesadíssimo. Você se sente muito mal por causa do anime. Você vê no anime. Você se sente muito mal. Já nesse último anime. Que é o Kimi to na Mini Noritara. Você não sente nada. Você não sente nada pelo protagonista. Pela protagonista. Ou pelo protagonista. Você não sente nada pela morte dele. Você pensa. Que relacionamento bonito. Pena que eles não deu certo. Porque ele morreu. Mas também tanto faz. E você fica sem se importar com a personagem. Mesmo no fim. Quando ela desaba. Porque ela tem um fim triste. A Rinako não tem um fim. Infeliz. Ela fica sozinha. Ela se ferra bem. Mas fica todo aquele clima de que. Ah, tudo bem. Morreu. Mas você conseguiu o seu objetivo. Continua a sua vida. Então é estranho. Um anime bem estranho. A morte é um tema pesado. É um tema recorrente em muitas histórias. Histórias. E nessas histórias. Ela tem significados específicos. Para momentos específicos. Que ajudam o plot. A se mover. E num deles. O plot praticamente não se altera. É uma morte quase passageira. E corriqueira. Bem tranquila. Num deles. Você já está presente. A morte está presente o tempo inteiro. Que no caso. The Skycrawlers. É um processo de luto constante. No caso do Kimi Nosuizu. O Otabetai. Também é um processo de luto constante. Mas é um luto de força. Não é um luto negativo. É um luto de esperança. É um luto de possibilidade de felicidade. De um relacionamento florescendo. E coisas que podem acontecer. E é triste pra caralho. Exatamente pelo fato de que. A protagonista morre de maneira. Totalmente diversa. Do que se espera. Porque todo mundo já sabe que ela vai morrer. Ela mesmo. Desde o começo do anime. É um fato. Temos também. A morte na filosofia. Na mangá da filosofia. Que também é muito impactante. Porque é muito súbita. E arrebenta com a sua imersão. Porque. Você está pensando ali. Que vai dar certo. Será que eles vão se resolver. Que o casal delas vai dar certo. Elas se gostam. Elas se dão bem. E tem os traumas da mono. Mas mesmo assim. Com esses traumas. Podem ser que. A tomo. Estou falando errado o nome dela. É tomo né mono. Pode ser que a tomo. Consiga superar. A sua crise. Crise existencial. Mas no fim. Ela não supera porra nenhuma. E morre. Então. São vários modos de se morrer. São vários impactos. Que a morte causa. No decorrer da. Desses quatro. Quatro obras né. Impactos diversos. Com consequências diversas. E feitos de maneiras diversas. Onde. Exatamente. Pelo fato do. Desse último filme que eu apresentei. Que eu já esqueci o nome. Tem uma morte muito leve. A morte ela é muito. Bem vista né. Quase como se fosse natural. E nos outros. Embora ela também seja. Em parte. Aceita né. Embora tenha todo um processo de transição. De aceitação da realidade. Ela ainda tem um impacto muito forte. E muda completamente. A perspectiva dos personagens protagonistas. Que se deparam com a situação. E é um artitemático. Muito interessante nessas quatro obras. Que de fato. Não só nessas obras. Mas é uma coisa que se pode se pensar né. Ou como você reage. Quando a morte bate na porta. Da gente mesmo né. Quando um parente morre. Quando uma pessoa querida próxima. Ou mesmo não tão próxima morre. Ou como a gente age. Ou como a gente é afetado por isso. É mais ou menos isso. Pessoas o vídeo ficou um pouco maior. Do que deveria. Também porque são quatro obras. Debatendo um eixo temático. E um eixo temático complicado. E tem que explicar um pouco né. O que é esse eixo temático. Nas quatro obras. O que as consequências diretas. E indiretas que ele causa. E como ele se expressa. Em cada uma dessas obras. Foi o que eu fiz. Espero que tenha sido produtivo e frutífero. Vejam esses animes. Mesmo que eu não goste. Porque talvez vocês gostem. E talvez vocês tenham uma opinião diferente da minha. Leiam mangás se possível também. Filosofia legal. Ainda parece que eu tô falando da Arya né. Mas eu tô falando manga. E é isso. Bom. Até o próximo vídeo. Obrigado por me ouvirem. E é isso pessoas. Até mais. E é isso. E é isso. E é isso.